That's right Esse é o Ritmo do Momento, Companhia Art Show E no comando das mixagens, ele, DJ Digão, o DJ que gosta das loiras E no comando das falhaçadas, ele, Pânico, o elegante do Brasil E no comando das elegâncias, a Diane Fisher, a Tiaguete, do programa Companhia Art Show A Cris Polassi foi viajar, visitar a vovó, a Dodói, ela foi dar uma ciência técnica lá Tiago, vem, não fala assim, não é sério, vou visitar a vovó, tá? Semana que vem a Cris tá de volta, hein? Então tá Quero falar agora da Borracharia Troia Pega a boia lá, o Pânico Borracharia Troia é sua melhor opção, tá? Vendas de pneus e rodas, novas e usadas Pneus para carros e motos Ó, atenção os motoqueiros Pessoal que trabalha com mototaxi, motoboy, tá? Vocês, tem um preço super diferenciado na Borracharia Troia, tá? Você pode visitar, chega lá, fala que você assistiu o programa Companhia Art Show, tá? Lá você vai encontrar pneu remotes, pneu ressolado, tá? Então, você pode falar, ó Eu trabalho com mototaxi, sou motoboy e tal Eu quero desconto, porque o Tiago Eventos falou que tem E se não der, você me liga que eu vou ligar Dando uma dura também lá Mas lá, com certeza, é uma empresa super familiar Eu estive, semana passada, eu fui lá Peguei uns pneus para nossos carros de reportagem, né? E o pessoal atendeu com o maior carinho, rapidão para vocês, tá? Então, Borracharia Troia é uma empresa super familiar, tá? Fica localizado na rua Arlindo Planas, número 248, no Maringá Velho Para você achar mais fácil, eu vou explicar o caminho certinho para você Você vai na Brasil, passou a Praça do Peladão Você continua sentindo o Maringá Velho Duas quadras, você vira a direita, né, Pânico? Vira a direita, aí você vai encontrar a Borracharia Troia de Maringá Você pode ligar no telefone também, 3244-4130 Então, fala com o Cláudio e também com a Val Borracharia Troia de Maringá, atendendo a toda a região Fiquei sabendo, o Cláudio falou que tem uns clientes parceiros também Em Floresta, També, Madaguaçu, Marialva Em toda a região de Maringá Então, abraço a toda a sua equipe, então Da Borracharia Troia de Maringá No quadro História de Vida dessa semana, né? Semana passada, um casal de Sarandir, né? O Lino e a Lina, que legal, né? Eles vendem verduras, né? Que tem uma carroça, né? E tal, está visitando Mas o Lino estava com uma dificuldade, né? Ele estava com um problema na vista Precisava fazer uma consulta e também comprar o seu óculos, tá? Aí, nosso programa visitou, né? Semana passada, apresentamos a matéria no ar E vamos curtir agora o final da História de Vida E ver se deu certo Eu acho que deu certo, hein? Roda na tela História de Vida, vai! O nosso quadro História de Vida desta semana Estamos retornando aqui ao Jardim Universal Na cidade de Sarandir Aqui na casa da dona Lina e do senhor Lino Eles que fizeram o apelo A semana passada, no nosso programa, né dona Lina? A senhora precisava de um dinheiro Para fazer a consulta do esposo da senhora Porque antes eu vendia a minha mandioca E não precisava disso, né? Agora eu estou enfracassada Vendo só a verdura E a verdura vindo mais para o homem da verdura Porque eu apuro o quê? 20, 15 reais só E não dá Como nós comentávamos na semana passada A senhora e nem o esposo são aposentados Não é aposentado Vai dar trabalho para aposentar ele, né? Porque eu quero um atestado De pirista para levar no SS E os médicos não querem dar Porque é só pressão alta e problema de vista A senhora fez o pedido O senhor Lina aqui já está com o óculos na mão aqui, né? Através de patrocinadores, pessoas que ajudaram desta vez E tantas outras ajudaram a senhora Nós trouxemos também uma cesta básica Para a senhora poder passar esses dias aí É, que Deus abençoe essas pessoas que me ajudaram E também, dona Lina A gente até trouxe aqui comigo É, aqui o dinheiro, né? Que os nossos amigos, os nossos patrocinadores Através das empresas, os amigos aí que nos ajudaram Está aqui o dinheiro para a senhora poder pagar o exame Que o senhor Lino precisa fazer A gente agradece já aos nossos patrocinadores O Tavares Água e Gás da cidade de Maringá O Nenémotos também que nos ajudou O Marcão do Sempre Lanches O nosso amigo Cido Espada O ex-prefeito de Sarandim Muito nosso amigo Também está sempre contribuindo com as nossas campanhas A Marmoraria Quartos, né? Da cidade de Sarandim Também o Agnaldo Lá do Patrimônio Segurança Também nos ajudou nesta campanha Que Deus abençoe a todos E nós ficamos aqui com mais esse quadro História de Vida Aqui na cidade de Sarandim A senhora queria falar alguma coisa? Eu quero agradecer a pessoa que me ajudaram Porque só Deus na vida deles, viu? Porque eu pedi para meu Deus Como é que eu ia sair com meu velho estipo E eles me ajudaram Em nome de Jesus, eu creio Que Deus abençoa Que Deus abençoa todos vocês Tá? E você também Que Deus abençoa Você correu em cima e eu consegui Em nome de Jesus eu estou com o dinheiro na mão Nesse Deus nosso é maravilhoso, né? Que Deus abençoa Que Deus abençoa Essas pessoas que me ajudaram Tá? Essas palavras Não tem nem palavra para agradecer E agradecendo a todos os patrocinadores Que fizeram possível Mais esse quadro História de Vida Desta semana A gente volta A semana que vem Agradecendo a você Agradecendo a Deus Pela oportunidade De estar com mais esta família Aqui na cidade de Sarandim Semana que vem A gente volta Vocês curtiram então O quadro História de Vida Né? E deu certinho Mais uma vez, né? Quero mandar um abraço Super especial Para o Agnaldo Ele ligou Só como ouviu com a história Né? O Agnaldo Melo Ele que é consultor de vendas Da empresa Patrimônio Tá? Ele ligou E também fez a sua Colaboração na compra Do óculos Para o Lino Tá? Quero agradecer também O Nenê Do Nenê Motos E todas as empresas Que ajudaram Nesse quadro História de Vida E para você que está Precisando de uma ajuda Você pode ligar Nesse telefone Que está na tela 99 23 56 83 Você pode ligar Mandar uma mensagem Que a nossa produção Vai estar visitando E analisando A situação Tá? Para você que tem condições Antes de ajudar Faça como o Agnaldo E também como o Nenê Né? Você pode ligar Fazer sua colaboração O nosso programa Agradece E com certeza Deus vai dar em dobro Para vocês também Tá? Quero falar Do Baile do Lavaí de Itambé O Paulão Né? Entrou em contato Com a nossa produção Para nós fazer a cobertura O presidente da festa Também Né? O presidente do clube Recreativo De Itambé Já entrou em contato Bonitinho e tal E mandou avisar Que dia 13 de outubro Tá? A partir das 23 horas E 50 minutos Começa o evento Tão tradicional Em Itambé Que é o Baile do Lavaí 2012 E a animação Fica com Fica com a banda Santa Mônica Né? No ano passado Foi a banda Santa Mônica também Né? Agitou a galera E mais também O DJ Austin De Itambé Atenção Ó O evento Tem uma lotação máxima Que é 1500 pessoas Então vocês Tem que correr Para comprar Com o seu convite Antecipado É mais barato O ponto de venda Está na sua tela Você pode estar visitando Ligando Comprando o seu convite Antecipado Tá? E É o seguinte Mas as mesas Já estão todas Né? Esgotadas Então Baile do Lavaí 2012 De Itambé Vai ser dia 13 Semana que vem A banda Santa Mônica Vai estar No nosso estúdio Participando E chamando a galera Para a festa Beleza? Então abraço A toda a organização Da festa Do Bairro do Lavaí 2012 De Itambé Então tá Vamos para o intervalo comercial Mas antes Reforçando Que daqui a pouquinho O cantor Levé Júlio Pode dar um close Né? Lá Ô Senegrafista O Levé Júlio Ele que é um cantor Sertanejo Universitário Gospel É isso mesmo Daqui a pouquinho Ele vai Fazer O melhor Sertanejo Universitário Gospel No programa Companhia Art Show Tá? Já voltamos em 3 minutos Com muito mais matéria Muito mais pânico Para vocês Vai lá pânico Na tela Vá lá Vá lá